Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira, notícia no Facebook, Youtube, Instagram e atenção a repórter da TV Verdes Mares veio ontem em Vajota, nós fizemos a cobertura da reportagem que ela fez sobre o homem que cria sapos, cururus aqui em Vajota e não é que a gente tem o vídeo da repórter pegando no sapo gente vamos trazer para vocês agora e você acompanha com exclusividade com a gente aqui na página Roberto Lira um pouco de medo, de receio dos sapos, mas com certo tempo até adquirir um pouco de intimidade vou até tentar fazer um carinho aqui no Jorginho que é o cantor e até pegar, perdi um pouco medo aqui ó encantou com o Jorginho, é realmente olhando assim, não dá muito medo não da Sangria do Açude Araras, o quarto maior do estado do Ceará aqui na cidade de Vajota a gente fala para vocês do restaurante pousada Santana Grill, melhor self-service para o almoço e jantar WhatsApp 997107104 Ótica Veneza, com exame de vista gratuito, às quintas à tarde ou sextas pela manhã WhatsApp é o 99780-0661 Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal você entra em contato com a online através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111 Line Telecom, o mundo a um clique de distância Lojas Kipper, Eletro e Line, Vajota, Guaraciaba e Croata, ao mobiliar sua casa Conte com a gente Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste Com Marcelo Viagens, o WhatsApp dele é o 997, aliás, 999356414 Acione nossa reportagem, Roberto Olá meus amigos, agora vou falar para vocês de coisa boa Roberto Lira, notícia com essa dica maravilhosa da melhor refeição Melhor self-service para o almoço e jantar É aqui no restaurante e pousada Santana Grill Olha só quanta delícia Diversos tipos de feijão Tem aqui também, olha só, esse filé de peixe Tudo uma delícia, e aqui eu sou cliente, posso falar para vocês, olha, arroz aqui, os mais diversos que você possa querer Aqui tem tudo de bom e de melhor E se você quiser só a mistura também, não tem problema, atende a você também Quentinha só R$ 16,00, a mini quentinha só R$ 9,00, o WhatsApp é o 99710-7104 Restaurante e pousada Santana Grill E aí 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 E aí